Oh, vovó, vovó, vovó Onde a mim é Onde o mundo chega a dar uma vez Pudê a minha vida Si, vocêre lá Si, vocêre lá Oh, 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 oh Vovó, vovó Invar o dia a vida Aqui onde a menina irei Por que a menina iree 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 E aí, de queça, né, de boca desefrar-me E aí, de queça, né, de lé, lé Tu, gigante, né, de queça, né, de queça, né, de queça, né, de queça E aí, de queça, né, 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 de queça, Ovo, vovo E contava no dia, não lhe Onde vai já terá E saúdo, saúdo, saúdo Cuidado, o peixone Ele é capaz, não lhe peixone E chamo de exatamente E me pra encer Oh, encerre em seu E cantina Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Amém. Amém.